Mas esse é o DJ Rodrigues tocando sua putaria No baile da 17, vai se solta, vai novinha No baile da 17, vai se solta, vai novinha Desce a xerequinha, rebola na chaninha Vai, desce a xerequinha, rebola na chaninha No baile da 17, vai se solta, vai novinha Desce a xerequinha, rebola na chaninha Vai, desce a xerequinha, rebola na chaninha Vai, desce a xeriquinha, rebola na xaninha Vai, desce a xeriquinha, rebola na xaninha Mas esse é o Rodrigues DJ, tocando só mandelão Só pra ver você beber, remexendo o rabitão Vai, bebê, vem, bebê, remexendo o rabitão Bebe, vem, bebê, remexendo o rabitão Bebe, vem, bebê, remexendo o rabitão Bebe, vem, bebê, remexendo o rabitão Desce a xeriquinha, rebola na xaninha Vai, desce a xeriquinha, rebola na xaninha Vai, desce a xeriquinha, rebola na xaninha Vai, desce a xeriquinha, rebola na xaninha Mas esse é o DJ Rodrigues, tocando só putaria No baile da 17, vai, se solta vai novinha No baile da 17, vai, se solta vai novinha Desce a xeriquinha, rebola na xaninha Vai, desce a xeriquinha, rebola na xaninha No baile da 17, vai, se solta vai novinha Desce a xeriquinha, rebola na xaninha Vai, desce a xeriquinha, rebola na xaninha Vai, esse é xeriquinha, rebola na chaninha Vai, mas esse é o Rodrigues DJ, tocando só mandelão Só pra ver você beber, remexendo o rabitão Vai, bebê, vem, bebê, remexendo o rabitão 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 Esse é xeriquinha, rebola na chaninha Esse é xeriquinha, rebola na chaninha Esse é xeriquinha, rebola na chaninha Esse é xeriquinha, rebola na chaninha